Pronto, já foi. Boa tarde a todas. Meu nome é Marta Ramiro. E é um prazer tê-los aqui na conferência online da Apex, com o tema Reciclagens na Priorização da Proex. Na Apex, eu sou voluntária do setor de comunicação. E estamos trabalhando no sentido de levar as informações à medida que elas forem sendo úteis às pessoas. Nessa palestra, nós vamos... Boa tarde, Rogiana. Nós vamos apresentar alguns tópicos. E, dentre os tópicos, o primeiro é a apresentação da Apex. Depois, reciclagem no âmbito social. Programação existencial. Vamos falar de Proex. Reciclagens no âmbito da Proex. Retomadores de tarefa e priorização da Proex. E depois, nós vamos passar os eventos, os próximos eventos de que nós expomos. Bom, novamente, eu quero dar boa tarde a todos. Vocês todos são bem-vindos. E podem questionar na medida que as dúvidas forem ocorrendo. Ok? O som está bom? Está tudo ok? Dá para ouvir direitinho? Está ok, então. Vamos começar pela apresentação da Apex. A Apex é uma instituição consciêncio-cêntrica. Ela não tem fins lucrativos. A nossa base de trabalho é o trabalho voluntariado. Nós não temos ninguém que receba honorários da empresa, que é uma empresa do terceiro setor, aliás. Nós não temos qualquer vínculo religioso, místico, dogmático. Também não temos nenhuma ligação político-partidária. Nós trabalhamos com pesquisas e também educação. Essa educação, essas aulas, essas conferências, elas são provenientes ou são resultados das nossas pesquisas, das nossas avaliações. Então, tudo isso são questões que acontecem conosco no dia a dia. E aí, o nosso foco principal é o propósito existencial. Nosso projeto de vida, a programação existencial é o nosso foco básico. E aí entra também, em decorrência do propósito de vida, a evolução, a evolução da própria pessoa e a evolução grupal como reflexo de todo o trabalho cosmoético e interassistencial do grupo. Só que nós trabalhamos com o paradigma consciencial. Não é um paradigma da ciência convencional. E isso a maioria de vocês talvez já tenha conhecimento. Nós vamos falar um pouco mais, durante a palestra, sobre o paradigma consciencial e também sobre a conscienciologia. Ok? Então, todas as nossas atividades, elas são baseadas, são fundamentadas no princípio da descrença. Esse princípio diz o seguinte. Não acredite em nada, nem mesmo no que foi exposto nessa palestra. Experimente, tenha as suas experiências pessoais. Tudo isso faz com que a pessoa pense, reflita, por conta própria. Então, ela mesma vai chegar à conclusão de determinados fatos, determinadas ocorrências, e vai também ter outras como hipótese de trabalho, hipótese de pesquisa. Bom, a partir daí, nós podemos começar a falar da reciclagem no âmbito social. No âmbito social, a reciclagem acontece com muito mais frequência do que nós podemos imaginar. Então, em várias facetas, vários ângulos, várias perspectivas da vida, As reciclagens acontecem de âmbito instantâneo, às vezes, de âmbito, às vezes, em um período mais longo. Às vezes, algumas reciclagens demoram mais, algumas são mais instantâneas. Então, nós temos uma pergunta. A sua vida melhorou? Se a vida da pessoa melhorou, reciclou. Nós estamos levando, então, as reciclagens do âmbito social através desse veio, através desse enfoque, da melhoria da qualidade de vida, principalmente do ponto de vista somático, do ponto de vista do corpo físico, do nosso corpo biológico. Então, exemplos de reciclagem. São pequenos retoques no corpo humano. Levou a brasileira, tem uma brasileira que foi Miss Brasil em 2001. Então, ela fez retoques cirúrgicos, através de cirurgia, nas orelhas, no seio, cintura e também nos maxilares. E aí, ela venceu o concurso de Miss Brasil em 2001. É só isso? Não. Se a gente for focar na beleza do corpo biológico, isso falando do âmbito social, do ponto de vista humano, do ponto de vista da sociedade, que é onde as pessoas mais procuram a reciclagem. Então, as reciclagens acontecem através da cirurgia reparadora, trabalhando com a medicina estética. A cirurgia, a odontologia estética também, a reeducação alimentar, programa de exercícios físicos, cortes de cabelo, escolha de trajes compatíveis com o perfil e tudo mais. Então, fora isso, tem outras questões também. A questão do corpo físico saudável e belo é uma das táticas que as academias estão trabalhando agora. Então, não basta só beleza, precisa também a beleza estar associada à saúde. Então, saúde e beleza formam um binômio muito importante. Então, é cuidar do corpo, é cuidar da pele, é cuidar da saúde, de modo geral, através da alimentação, fazer uma boa alimentação através de frutas, legumes, verduras. Isso é o que a gente, às vezes, mais esquece. Mas o nosso organismo precisa desse tipo de alimento. A nossa ProEx, ela passa por isso também, a saúde do corpo biológico. Por isso que nós precisamos frequentar a academia, fazer ginástica, exercício físico, evitar o sedentarismo, através das aulas de pilates também. É muito importante porque nas aulas de pilates é trabalhada toda a musculatura. E isso vai fazer com que o nosso corpo físico funcione melhor. Uma boa noite de sono, um relax com os amigos, tudo isso ajuda bastante os nossos relacionamentos interpessoais na sociedade. Bom, tudo isso é no âmbito social. Agora nós vamos trazer para o âmbito da conscienciologia. Conscienciologia. Então, o que é a conscienciologia? Nós já deixamos uma dica bem no comecinho dessa palestra de hoje. Então, a conscienciologia é a ciência que se dedica ao estudo da consciência. Essa é uma definição bem simples para que todos possam compreender. Então, a ciência que se preocupa com o estudo da consciência chama-se conscienciologia. Mas o que vem a ser, então, consciência? É a mesma consciência no sentido da psicologia? Não. A consciência que nós usamos aqui é empregada no sentido em que a essência da consciência sou eu, a essência da consciência é você, a essência da consciência é ele, ela, ou seja, um ser multidimensional. Essa consciência que nós nos referimos, algumas pessoas conhecem como alma, outras conhecem como ego, entre outras pessoas conhecem como eu pensante, individualidade, núcleo pensionizador, cosmícola e tudo mais. Essa consciência é estudada e também pesquisada por meio de um outro paradigma que nós falamos também no comecinho da conferência de hoje, que é o paradigma consciencial. O paradigma para estudar a nossa essência. E esse paradigma consciencial, ele tem fundamento na pesquisa que nós mesmos fazemos a nosso respeito. Esse paradigma tem ligação também com a projeção da consciência, são as experiências extrafísicas com lucidez para outras dimensões conscienciais. Esse paradigma, ele aceita os múltiplos corpos, os múltiplos veículos por meio dos quais a consciência se manifesta em diferentes dimensões. O paradigma consciencial também adota as bioenergias como sendo elementos possíveis de serem trabalhados, utilizados e dominados pela consciência. Então, o domínio das energias é um dos pontos básicos que ajudam também na realização da nossa proex. Nós vamos falar isso mais tarde com mais profundidade. O paradigma consciencial, ele tem outros fundamentos, que são as múltiplas dimensões. Nós não atuamos apenas nessa dimensão aqui, intrafísica. A consciência atua em diversas dimensões. Nós já tivemos muitas vidas anteriormente. Estamos tendo essa e vamos ter outras ainda mais pela frente. O paradigma consciencial também adota o universalismo por prática. Então, é esse universalismo que nós vamos verificar que faz com que a pessoa comece a praticar assistência para consciências que têm afinidade com o padrão pensênico que ela possui. Então, uma pergunta aqui. Hugo Eduardo, de Curitiba. Se a consciência é tão antiga, por que a conscienciologia somente surgiu agora? É uma boa pergunta, Hugo. Nós verificamos que a conscienciologia surgiu apenas hoje, apenas agora. E isso ajuda muito o nosso processo evolutivo. Mas verificamos que outras pessoas, outras consciências, independentemente da conscienciologia, já estão à nossa frente. Já estão mais evoluídas do que nós. Então, a conscienciologia é o tipo de sistematização do conhecimento para que as pessoas que se afinizam com esse holopensene agora possam usar técnicas e agilizar o seu processo evolutivo. Através da lógica, da racionalidade, da ponderação, das experiências e tudo mais. Bom, no paradigma consciencial, nós vamos ver também a questão da cosmoética. É uma ética transcendente. É uma ética que segue o fluxo do cosmos. Não é uma ética intrafísica apenas. Bom, baseado nisso, nós vamos verificar por que nós estamos falando tudo isso. Qual a importância do paradigma? Qual a importância do que nós estamos dizendo? Por quê? Porque o paradigma consciencial, ele admite, por exemplo, as múltiplas vidas. Seguindo esse raciocínio, ou seja, se nós já tivemos vidas anteriores, significa que nós vivemos em épocas passadas. Nós tivemos outros corpos. Nós tivemos outras companhias. Nós passamos por um período chamado intermissão. entre uma vida e outra da mesma pessoa, da mesma consciência, nós temos o processo da intermissão. Está ok. Nós vamos verificar aqui o som, o carmo, o marido carmo. Todos passam pela intermissão. Mas nem todos passam pelo curso intermissivo. Significa o quê? Significa que todas as pessoas, todas as consciências, todos os seres humanos, quando der som, eles passam um período extrafísico. Agora, nesse período, algumas pessoas, algumas consciências, podem participar do curso intermissivo e outras não. Então, qual é o pré-requisito? O que precisa acontecer para que a pessoa possa participar de um curso intermissivo? Nós estamos falando, então, da consciência que está na intermissão. A consciência, quando ela apresenta um mérito pessoal, quando essa consciência já é assistencial, quando essa consciência já está, assim, mais focada na maxi-fraternidade, ela é convidada a fazer um curso intermissivo. Está ok? Seguindo ainda, nós vamos ver, então, o próximo passo, que vai ser o curso intermissivo. Do mesmo jeito que nós estudamos aqui na dimensão intrafísica, para poder ter uma profissão, nos qualificar para exercer determinado ofício, na dimensão extrafísica, de acordo com aqueles pré-requisitos que foram expostos agora, quando a consciência extrafísica já está mais maxi-fraterna, ela já está mais voltada para as práticas interassistenciais, ela é convidada para participar de um curso intermissivo. E o que vem a ser, então, esse curso intermissivo? O curso intermissivo é o conjunto de disciplinas ensinadas de acordo com programas traçados em séries de aulas e experiências teáticas administradas a consciex depois de determinado nível evolutivo lúcido. Durante o período da intermissão consciencial, e aí nós estamos falando da intermissiologia, da extrafisicologia dentro do ciclo de existências humanas pessoais, objetivando o completismo existencial da programação existencial na próxima vida. Ou seja, do mesmo jeito que a pessoa entra em uma escola e ela tem o objetivo de formar-se, quando ela entra em uma empresa, o objetivo dela é trabalhar até a aposentadoria, o curso intermissivo, o objetivo é formar pessoas, formar consciências na dimensão extrafísica, para quando elas chegarem aqui, na dimensão intrafísica, na Terra, elas realizarem e concluírem uma programação existencial. Até aqui está tudo claro, tudo ok? Podemos continuar? Bom, então, após o curso intermissivo, nós vamos dizer que o curso intermissivo, uma definição mais fácil. O curso intermissivo é o período de aprendizagem especializada, que a consciência extrafísica mais madura e merecedora participa durante a intermissão. Por que precisa ser uma consciência mais madura? Será que uma consciência com um grau menor de maturidade poderia participar de um curso intermissivo? Nós podemos fazer uma comparação com a área médica, por exemplo. Uma pessoa se forma em medicina. Para se formar em medicina, ela passou por vários treinamentos, por várias aulas, por várias situações, até ela conseguir alcançar o diploma. No caso do curso intermissivo, nós podemos fazer uma comparação. Para que a pessoa seja aceita no curso intermissivo e depois ela concorde em fazer a sua programação existencial, precisa, de certa forma, estar mais voltada para as práticas interassistenciais do que propriamente para o atendimento das suas necessidades pessoais. Nesse caso, quando a consciência já está com mais maturidade, no sentido de ver as necessidades do outro, quando a consciência já está com mais maturidade para ver o que vai ser melhor para a maioria das consciências, então ela participa de um curso intermissivo. Nesse curso intermissivo, ela realiza, ela idealiza, ao lado do orientador evolutivo, a sua programação existencial. Ok? A partir daí, nós podemos, então, definir a programação existencial. A programação existencial, nós chamamos de PROEX. A programação existencial pessoal, ela é específica de cada consciência intrafísica, de cada consin, de cada ser humano, de cada personalidade humana, em sua nova vida, nesta dimensão humana. planejada antes do renascimento intrafísico, o renascimento somático, ainda na dimensão extrafísica. Ou seja, então, quando nós éramos consciências, quando nós éramos consciências extrafísicas, quando nós estávamos sem o corpo biológico, ao lado do orientador evolutivo, nós tivemos mérito para fazer esse planejamento. Então, cada pessoa tem o seu planejamento. Por quê? Esse planejamento, ele é embasado nas tendências das pessoas, ele é embasado naquilo que a consciência já tem de trafóres, traço-força. Então, a PROEX não é baseada em trafares. A PROEX é baseada nos trafóres. Então, nós vamos verificar que, a partir do momento que nós usamos os trafóres, eu já vou responder. a partir do momento que nós vamos trabalhar com os trafóres, nós vamos cada vez mais diminuindo a quantidade de trafares que nós temos. Uma pergunta da Rogiana. Você sabe dizer se ocorrem muitas mudanças em relação à conscienciologia a partir da proposta do extrafísico e sua implantação no intrafísico? Rogiana, se você puder, por gentileza, ser um pouquinho mais clara, eu vou responder o que eu consegui pegar aqui. Mas vamos ver se é isso mesmo que você quis perguntar. No caso das mudanças... Bom, a conscienciologia é uma ciência que traz as informações vivenciadas não só pelas pessoas que publicaram livros, mas por várias pessoas que conseguem perceber a multidimensionalidade, o parapsiquismo. Então, o que acontece? Em termos de conscienciologia, um grupo de consciências extrafísicas se programou para chegar até aqui, para realizar um trabalho. Mas nem todas as pessoas, as consciências, as personalidades humanas que se prontificaram em cumprir a programação existencial, elas estão trabalhando aqui conosco. Então, nós vemos que a vida humana, muitas vezes, ela tem atrativos e esses atrativos desviam as pessoas. Esses atrativos fazem com que as pessoas, muitas vezes, elas não realizem aquele compromisso, não cumpram aquele compromisso com o qual se comprometeram. Por gentileza, Rogêna, se não ficou claro, você poderia, por gentileza, retornar à questão, tá ok? Bom, então, a PROEX, ela é individual, a PROEX é embasada nos trafóres, a PROEX não tem nada de tão difícil assim que não possa ser cumprido. Então, como que nós podemos chamar a PROEX? Quando nós ouvimos falar em mandato intrafísico, isso, para a gente, é um sinônimo de PROEX. Quando nós ouvimos falar em meta existencial, é PROEX. Tarefa intrafísica, objetivo intrafísico ou projeto de vida, tudo isso são sinonímias de PROEX ou programação existencial. Bom, se cada pessoa realizou a sua PROEX junto do orientador evolutivo, significa que existe uma grande possibilidade de nós cumprirmos essa PROEX. Agora, para cumprir, para realizar a PROEX, nós precisamos fazer reciclagens. Então, não dá para a pessoa chegar na dimensão intrafísica e retornar à dimensão extrafísica do mesmo jeito sem fazer reciclagens. Então, a PROEX exige que a pessoa se transforme, que a pessoa mude, altere o rumo da sua vida para melhor. Bom, nós falamos inicialmente no início da nossa palestra que existem reciclagens no âmbito social. Agora, no âmbito da PROEX também exigem reciclagens. No âmbito da PROEX, nós vamos ver que existem reciclagens existenciais, reciclagem que nós chamamos de RESEX, e a reciclagem intraconsciencial. Então, é bom a gente saber cada uma das duas tendo uma definição, um conceito mais aprofundado. A reciclagem existencial, RESEX, é a execução técnica de mudanças substanciosas para melhor na vida intrafísica e extrafísica da personalidade humana, tendo em vista a evolução cosmoética. Ou seja, toda vez que nós queremos mudar de cidade, mudar, fazer uma mudança na nossa aparência, melhorar a alimentação, melhorar o nosso organismo, o funcionamento do nosso organismo, tudo isso são reciclagens existenciais. A reciclagem existencial são aquelas reciclagens que acontecem fora do cerne da consciência. Então, por exemplo, a pessoa faz uma mudança, mas não significa que ela aprendeu que ela fez uma mudança de comportamento através daquela reciclagem existencial. Então, na maioria dos casos, a reciclagem existencial faz com que a pessoa aprofunde um estudo, aprofunde uma pesquisa para que ela faça uma reciclagem mais profunda, que nós chamamos de reciclagem intraconsciencial. Enquanto a pessoa estiver pensando nas reciclagens do corpo biológico, saúde, na questão da beleza, tudo isso é reciclagem sim, mas é reciclagem existencial. Na hora que a pessoa faz uma mudança de comportamento, aí, então, nós vamos ter a reciclagem intraconsciencial. Nós estamos com o exemplo da Resex, a mudança de residência, mudança de estado, mudança de colégio, a pessoa fez uma mudança física, o corpo dela, o holossoma dela passou a funcionar em outra localidade, mas não significa que a estrutura intraconsciencial tenha mudado. Até mesmo o inversor deverá promover reciclagens? No caso, sim, Rogiana. Agora, o inversor, a técnica da inversão, é uma técnica diferente da reciclagem em vários aspectos. A pessoa adquire lucidez mais cedo, ela começa a trabalhar mais cedo, ela começa a fazer a retribuição ao cosmos já na fase da pré-adolescência. Agora, não é apenas o fato da pessoa nascer jovem, da pessoa nascer jovem, desculpa, da pessoa começar a desempenhar uma tarefa jovem, que ela se enquadra no perfil de reciclante. Então, nós conhecemos várias pessoas que se identificaram com a proposta da conscienciologia na fase adolescente. Só que essas pessoas, essas consciências têm um perfil para usar a técnica da reciclagem. Então, o fator idade é apenas um pré-requisito, mas não significa que seja a condição sine qua non. bom, no caso da reciclagem intraconsciencial, então, nós estamos falando da RECIM. A RECIM, reciclagem intraconsciencial, é a renovação cerebral, no caso da CONSIM, através da criação de novas conexões interneuroniais capazes de permitir o ajuste da PROEX, a execução da RESEX, a INVEX, a aquisição de ideias novas e ponta, os neopensenes, os hiperpensenes e outras conquistas neofílicas da consciência humana automotivada. Nós temos mais uma pergunta aqui. Hugo, de Curitiba. Você ouviu falar sobre o ditado ou paradoxo de que a vida da pessoa está muito boa, tem alguma coisa errada? Alguma coisa assim? Sim, eu já ouvi falar. E, realmente, eu concordo com isso, Eduardo, por quê? Porque significa que, nesse caso, a pessoa já chegou num patamar. Ela chegou num ponto, num aspecto, em que não existem mais desafios para ela. Como a consciência está sempre em mutação, em mudança, automaticamente, a pessoa precisa procurar novos desafios para que ela possa trabalhar, para que ela possa se desenvolver enquanto consciência. Você pensa, por exemplo, no caso, voltando de novo para fazer uma comparação com o médico. Se ele está acostumado sempre a responder, sempre a atender o mesmo tipo de paciente, ele já domina completamente aquele tipo de doença, de patologia. na hora que ele vai ser exigido por um outro tipo de doença, de patologia, então, significa que ele vai precisar aprender coisas novas. Isso aí é uma coisa muito importante. Então, o desenvolvimento da consciência se faz através das reciclagens, através das mudanças, das renovações. E tudo isso exige renovação por parte de cada um de nós. Então, acomodou, a gente pode dizer, acomodou, dançou. O amparador evolutivo pode ajudar a consciência que estão fora da sua proex, assim como consciência que não estão aguentando a programação, são ajudadas com uma suavização, digamos assim, é possível? Essa, Mery do Rio de Janeiro. O amparador pode ajudar a consciência que estão fora da sua proex? Olha, Mery, o que a gente mais vê é exatamente isso. Os amparadores, eles querem ajudar a maioria das consciências intrafísicas. Eu não sei se você tem aquele livro 200 teáticas que o autor fala de dificuldades recíprocas, ou seja, do mesmo jeito que o amparador, muitas vezes, ele tem dificuldade de acessar a consciência, a consciência tem dificuldade de acessar os amparadores. E é exatamente nesse contexto que a consciência muitas vezes se desvia. Nós vamos falar depois sobre os retomadores de tarefa, talvez fique mais claro. Então, essa questão do não estar aguentando a programação existencial, aí é que está. Quando nós formos falar de retomador de tarefa, nós vamos voltar a essa questão aí. Por que que a consciência não aguenta a programação existencial se a programação existencial foi feita com base nos trafóres dela? O que tem de errado? Porque uma coisa é a pessoa estar desempenhando a programação existencial dela. Outra coisa, ela querer desempenhar a programação existencial do outro através de competição, através de comparação, através de inveja, aí ela não vai aguentar mesmo. E outra coisa, ela vai sair da vida com um percentual muito grande de incompletismo existencial. Então, tentar fazer a PROEX do outro é a atitude menos cosmoética, menos sensata, menos inteligente que uma consciência pode ter. Então, a PROEX é perfeitamente execuível. Nós temos os cursos da PROEX, da APEX, nós apresentamos as leis básicas da PROEX. Então, uma das leis da PROEX é a questão da execuibilidade. Toda PROEX é execuível. Se a pessoa não está aguentando fazer a PROEX, precisa verificar o que está acontecendo. Ela recebeu os aportes para poder realizar a PROEX? Ela se preparou? A vida concedeu a ela oportunidade para que ela pudesse se preparar para realizar a PROEX? Aí, nós vamos levar de novo, fazendo uma nova comparação com o médico. Se o médico não se preparou para trabalhar numa clínica, como é que ele vai ser um bom clínico? Então, quando são dadas ferramentas, quando são dadas os instrumentos, a pessoa simplesmente sabe muitas vezes o que ela vai fazer, o que ela pode fazer, qual é o fôlego, qual é o gabarito que ela tem. Agora, o complicado, o difícil, até para a equipe extrafísica de amparadores, é trabalhar com pessoas que não pertencem ao público-alvo. Então, na Apex, nós trabalhamos também com o conceito de público-alvo da PROEX. Uma especialidade X, vamos trabalhar, por exemplo, com a ressexologia. Então, a ressexologia tem vários públicos-alvos, públicos-interesse. Por exemplo, nós podemos trabalhar dentro da ressexologia com os intermissivistas. Nós podemos trabalhar com os intermissivistas, retomadores de tarefa. Nós podemos trabalhar com os gerontes, pessoas de terceira idade, da quarta idade. Tudo isso são públicos que compõem o público-alvo da ressexologia. Agora, cada pessoa, cada consciência, vai escolher, a partir do seu perfil, do seu histórico de vida, dos aportes, qual é o público de interesse com o qual ela tem mais afinidade. Então, por exemplo, se uma pessoa tem interesse, tem mais rapor, mais afinidade com os intermissivistas, ela precisa trabalhar com os intermissivistas. Se uma pessoa tem o público-alvo, o público de interesse, os gerontes, ela precisa trabalhar com os gerontes. Por quê? É castigo? Não é castigo. É uma questão de afinidade com os amparadores, é uma questão de afinidade com a equipe extrafísica, é uma questão de afinidade com as pessoas com as quais está havendo a interassistência. Então, existe uma potencialização quando tudo está completamente encaixado. Então, consciências afins com consciências afins. Existe uma facilidade maior da equipe extrafísica investir numa equipe homogênea, numa equipe que pensa da mesma forma. Então, por exemplo, no caso de uma equipe que não está entrosada, o que vai acontecer? Os assediadores vão comandar e muitas vezes os amparadores não vão ter espaço para poder trabalhar do jeito que poderia ser realizado um trabalho mais amplo, mais cosmoético. Então, o PROEX é realizar a tarefa individual dentro do grupo junto com pessoas que têm afinidade. Então, não é realizar a tarefa da outra pessoa, da outra consciência, porque não vai dar certo. Então, no caso da RECIM que nós estamos falando, a RECIM é a reciclagem intraconsciencial. Um dos exemplos de RECIM é o domínio do estado vibracional. A pessoa criou conexões neuroniais, ela aprendeu a trabalhar com as energias e aí, então, ela domina o estado vibracional. Não necessariamente ela tenha nascido sabendo trabalhar com o estado vibracional. Nós estamos falando no nível do pré-serenão vulgar, que é o nosso caso. Nós não estamos falando de uma consciência mais evoluída. Uma consciência mais evoluída, automaticamente, ela já pode ter vindo com esse domínio do estado vibracional trazido de vidas passadas. Seguindo aqui na nossa palestra, falando em estado vibracional, e aí ao lado também, a professora Nancy está na sala ao lado, fazendo uma palestra, um debate sobre as manobras energéticas. a nossa profilaxia energética. Quando a Mary perguntou sobre a questão das pessoas que são ajudadas com uma suavização, nós vamos verificar que nós temos interesse em saber por que algumas pessoas se afastam da realização da programação resistencial. Elas se tornam mini-dissidentes. temporariamente, elas deixam de lado a programação existencial e simplesmente vão realizar uma outra tarefa. Para elas, naquele momento, é a coisa mais importante que acontece. Mas, possivelmente, em decorrência de um desconforto pessoal, parte dessas pessoas, parte dessas personalidades humanas, voltam depois de algum certo tempo e reassumem as rédeas da própria evolução. Tais consins são chamadas de retomadores de tarefa. Então, quem é o retomador de tarefa? O retomador de tarefa é a pessoa, ser humano, homem ou mulher, é a consin, que se tornou, deixou de ser um mini-dissidente ideológico, retornando à condição de ativista, militante, colaborador ou voluntário da vivência teática das verpons na condição de integrante da equipe de sustentadores da IC, retomando, assim, o curso da execução da Autoproex. Vamos trabalhar com mais calma nessa definição. Então, por exemplo, a pessoa estava voluntariando, voluntariava, voluntariava, voluntariava e, de repente, surgiu algum problema de ordem pessoal, a pessoa resolveu estudar ou, então, o emprego ofereceu maiores e melhores condições e a pessoa deixou o voluntariado, foi realizar aquela tarefa e, simplesmente, falou, olha, realmente, agora eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui. Deixa eu voltar lá para a minha IC e agora nós temos várias ICs aqui em Foz do Iguaçu, eu me identifico mais com aquela outra IC, XYZ. E aí, então, ela retorna e, simplesmente, assume as atividades, assume todo o trabalho que ela pode desempenhar, trabalho que ela foi preparada na dimensão extrafísica para poder realizar. Está ok? Então, esse é o retomador de tarefa, aquela pessoa que deixou de ser, dissidente, mini-dissidente e agora está retornando à ativa. Está trabalhando novamente com as ideias da Conceciologia. Ana Alexandrino, como identificar a programação existencial em uma pessoa multitalentosa? Ana, eu não estou rindo da pergunta, eu estou rindo do assunto. Então, o assunto é muito sério. Por quê? isso acontece com muitas pessoas. Nós verificamos que, de modo geral, o intermissivista, ele é uma pessoa muito talentosa. Agora, nós temos técnicas para que a pessoa possa identificar as diretrizes da programação existencial dela. Nós tivemos agora o curso Identificação das Diretrizes e uma pessoa falou, olha, eu estou fazendo o curso pela segunda vez e, nessa segunda vez, eu estou conseguindo aperfeiçoar mais a minha linha, a minha especialidade. Então, nós vemos o seguinte, que, um tempo atrás, nós tínhamos poucas opções. No livro 200 Teáticas, tem 50 especialidades, depois passou para 70. Hoje, nós temos mais de 300 especialidades com as quais a pessoa pode se afinizar. Então, precisa verificar o professor volta até numa conversa que ele teve conosco, ele fez quatro perguntas básicas. E, dentre essas quatro perguntas básicas, uma delas era a questão do interesse. Qual o tema que a pessoa tem mais interesse de estudar? Aquele assunto que causa mais motivação, aquele assunto que você passaria um período maior de tempo estudando, aquele assunto que você tem prazer de falar sobre ele. Então, esse daí é um dos veios da identificação da programação existencial. No livro manual da ProEx, Ana, nós temos também a questão da fórmula, da retribuição e dos trafóres. Quais são os traços forças que a pessoa tem? Quais são os aportes que ela recebeu? O que é aporte? Aporte é aquele, entre aspas, brinde inesperado. Por exemplo, a pessoa recebeu um curso de espanhol. A pessoa começou a estudar espanhol porque alguém achou que ela ia gostar e, de fato, a pessoa gostou de estudar o idioma e tudo mais. Só que aquele idioma vai fazer com que ela possa levar a pesquisa dela pra uma outra localidade, pra um outro país. Ela pode viajar, pode itinerar. Então, isso é um aporte. Aporte, então, é tudo aquilo que vai contribuir, vai ajudar no desempenho da ProEx, da pessoa e ela não tirou, muitas vezes, dinheiro do bolso pra poder realizar aquele curso, aquela viagem, comprar um livro. Às vezes, as pessoas vêm com a idade, com uma certa ideia. Olha, você faz muito bem isso. Isso aí também já é um indicativo. Por exemplo, quando várias pessoas falam, olha, você escreve bem, então, é bom verificar se a linha, se a especialidade da pessoa não entra pela parte da grafopensianidade. Ana Alexandrino, quero dizer, multitalentosa. No caso, a pessoa tem muitos talentos interessantes. Mas é exatamente isso, Ana, que eu estou colocando. Então, os nossos talentos são múltiplos. se nós não prestarmos atenção, nós passamos a vida fazendo uma série de coisas sem qualquer tipo de rendimento evolutivo. Nós estamos colocando o seguinte, todo intermissivista é muito talentoso, mas o que nós precisamos é focalizar o talento dentro daquela especialidade, dentro daquela área, dentro daquele veio com o qual nós temos mais afinidade. Toda vez que a pessoa é multitalentosa, mas ela não sabe direcionar esses talentos, ela pode cair na síndrome da dispersão. Por quê? Ela faz tudo com muita facilidade, faz tudo com muito pé nas costas. Então, essa síndrome da dispersão é uma síndrome que acomete muitos intermissivistas e as pessoas podem até correr o risco de não se tornarem completistas em virtude desses multitalentos. Então, é uma faca de dois gumes que podemos considerar dessa maneira, dessa forma. Do mesmo jeito que ajudam esses múltiplos talentos, eles também, se a pessoa não tiver um norte, não tiver um veio, não tiver um foco, ela pode acabar se dispersando e se tornar incompletista. Está ok? Sílvia, de Jundiaí. Aqui, o som também está bem cortado. Eu vou melhorar aqui a questão do microfone, Sílvia. Eu acho que agora vai começar a deixar de ficar cortada a ligação. Então, ficou clara a questão dos retomadores de tarefa, ficou bem entendida a situação, que o retomador, então, muitas vezes, ele sai do foco da sua ProEx para fazer uma atividade e, simplesmente, depois de um certo período, de um certo tempo, ele recobra a lucidez e, simplesmente, volta para desempenhar a sua programação existencial. Temos uma outra pergunta aqui da Karine. Como saber se não estamos repetindo o que temos feito nas várias vidas, já que temos muita afinidade? É uma boa pergunta, Karine, porque essa questão das mimeses, automimeses, repetição desnecessária de vidas anteriores, ela acontece em vários campos, em várias modalidades. Por exemplo, no campo do estudo também. Às vezes, a pessoa já fez um curso na área de ciências e ela volta numa outra vida para realizar o mesmo curso na área de ciências. Nesse caso, é bom ela aproveitar isso e verificar o que ela precisa atualizar em relação a vidas anteriores, em relação a vidas passadas. Está ok? Então, a questão da automimeses, ela é negativa quando aquilo está fazendo com que ela use menos os potenciais. Tem automimeses muito positivas, por exemplo, a questão de querer evoluir, querer melhorar. Antigamente, nós não tínhamos a tarefa do esclarecimento, nós tínhamos só a tarefa da consolação. e nós fazíamos assistência através da tarefa da consolação. Hoje, não. Hoje, nós já podemos fazer a assistência através da tarefa do esclarecimento. Já é um tipo de automimeses, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de automimeses, mas já é a mesma atividade com um upgrade, com uma melhoria, com um foco novo. Eu não sei se eu respondi, Karina, qualquer coisa, por gentileza, retorne à questão. tá ok? Eduardo, eu acredito que o retomador pode ter sofrido pela própria falta de força a lei do maior esforço que a conscienciologia existe. Olha, Eduardo, tem várias hipóteses para isso. Uma das hipóteses que a gente está vendo assim, que tem aparecido bastante, é a questão do domínio energético. Algumas pessoas deixam o trabalho, deixam a ProEx, às vezes, às vezes, em decorrência da falta de domínio energético. Isso daí, a gente conversa com as pessoas, a gente sabe que a falta de domínio energético é isso, mas agora a gente não pode levar a pesquisa para esse lado. Nós precisamos verificar quais são, de fato, os outros fatores, as outras interferências, então, verificar quais são os vários aspectos da ProEx, da pessoa. Por quê? Porque se nós tivermos uma pesquisa bem feita a esse respeito, nós podemos criar isso como profilaxia para as pessoas que estão chegando na conscienciologia. Nós podemos falar, olha, o emprego pode ser um elemento que vai fazer com que você precise prestar mais atenção no sentido de não se desviar da sua programação essencial. Às vezes, a questão de saúde, olha, cuida bem da sua saúde para que você não se torne um mini-desidente ideológico. Às vezes, a questão da cultura, às vezes, a questão da educação, do autodidatismo. Olha, estude um pouco mais para que você não se torne um mini-desidente ideológico. tá ok? Então, é exatamente isso que nós temos interesse em saber por que as pessoas se afastam da programação essencial. Quais são os motivos? Quais são os percalços que as pessoas enfrentam no sentido de deixar a programação elaborada ao lado de um evoluciólogo com base nos trafores e tudo mais para realizar uma tarefa mais secundária. Inês, eu acho que agora está melhorando aqui o som. Nós temos aqui um assessor que nosso amparador intrafísico está chegando aqui. A sinonima, então, de retomador de tarefa. Retomador ideológico, voluntária reciclante, voluntário reciclante. Nós vemos que a prática ou as práticas da reciclagem são benéficas e simplesmente nós precisamos estudar mais, nós precisamos trocar mais ideias com pessoas para verificar, por exemplo, quais são as reciclagens que cada pessoa está fazendo. Por exemplo, o retomador ideológico, quais são as reciclagens que ele precisa fazer? Uma delas, quando ele retoma, certamente vai ser a atualização. ele deve ter perdido muitas informações, ainda mais agora com as tertúlias online. Ele precisa muitas vezes se atualizar. Nós temos vários cursos de campo também, esses cursos ajudam bastante a questão energética. Então, o trabalhar com as energias, as dinâmicas, aqui nós temos as dinâmicas para psicas no CAEC, nós temos também laboratórios, cursos de imersão, e tem várias estratégias para que a pessoa possa retomar a sua programação existencial em um bom patamar, em um bom nível e aumentar o percentual de completismo existencial a que ela tem direito. José Hermínio, para ser um completista de PROEX, temos que necessariamente fazer parte da equipe de sustentadores de alguma IC? Partindo do pressuposto de que fizemos o curso intermissivo, José Hermínio, não é obrigado a ser voluntário de nenhuma IC. Entretanto, o que, por exemplo, no meu caso, eu observo que a minha condição de voluntariado de IC ajuda bastante. Por quê? Porque o grupo com o qual você se relaciona é o grupo com o qual nós temos mais afinidade. E não é afinidade só dessa vida, é afinidade de vidas passadas. tem um verbete chamado vínculo proexológico e nesse verbete talvez você encontre no site das tertúlias. É bem interessante a gente verificar qual é o vínculo, qual é a ligação interconsciencial. Essa ligação faz com que um trabalho que seja proposto para a equipe seja realizado em várias mãos e todo mundo contribuindo de modo positivo a potencialização da equipe de amparo. Então, eu vejo que na condição de voluntária de um IC eu tenho vários benefícios. Por exemplo, verificar quais aspectos da minha personalidade que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer de reciclagem para ter um melhor rendimento na ProEx. Então, as próprias pessoas, os nossos amigos, as pessoas que estão ao lado, elas ajudam exatamente nesse sentido. Ajuda exatamente nesse contexto. Agora, se a pessoa quiser fazer a ProEx dela numa outra, assim, mais sozinha, aí precisa ver, por exemplo, o rendimento dela. O que a gente sabe, até isso na literatura conscienciológica, a gente vai verificar, que mesmo com ciências mais evoluídas, serenões, evoluciólogos, eles trabalham em equipe. Então, nós temos o colégio invisível dos evoluciólogos, nós temos o colégio invisível dos serenões, tá ok? Então, entra a questão aí dos interrelacionamentos também, que para a gente são muito importantes, tá ok? Carlos, como está a previsão do evento com os retomadores? Olha, é uma boa pergunta, muito boa sua participação, e você está convidado para os retomadores de tarefa, que vai ser em julho. Nós vamos ter o congresso dos intermissivistas do dia 22 ao dia 24 de julho. E, no primeiro dia, no dia 22, nós já fizemos toda uma programação especial para os retomadores de tarefa. Então, os retomadores de tarefa serão recepcionados, esses intermissivistas, retomadores de tarefa, eles serão recepcionados com um evento dentro do congresso dos intermissivistas. Então, tem a programação que foi especialmente idealizada para os retomadores, depois, nós vamos ter, no dia seguinte, no sábado, um curso com o professor Valdo Vieira, e, no domingo, o congresso dos intermissivistas. Tá ok? Voltando, então, aqui, a questão dos retomadores de tarefa. depois que a pessoa retorna, então, ela vai se preocupar em agilizar a sua programação especial. Ou seja, quem parou a realização de uma tarefa, ela vai se preocupar em recuperar o tempo perdido. Agora, esse recuperar o tempo perdido não envolve ansiedade. é uma recuperação planejada, tranquila, porque, se a gente tiver muita pressa na recuperação, aí, nós corremos o risco de atropelar o trajeto normal da realização da ProEx. A Silvia de Jundiaí. eu afastei-me um pouco do voluntariado para estudar. Assim que terminar a faculdade, ano que vem, pretendo reciclar os cursos e tenho a certeza que voltarei a voluntariar em melhores condições. Silvia, muito boa a sua participação. Agora, se você tiver condições de participar também desse evento que vai acontecer em julho, por quê? Porque, junto desse retomador de tarefa, nós vamos ver qual é a demanda desse retomador de tarefa. Então, nós temos, assim, uma certa, vamos dizer, tarefa que a gente pode, vamos dizer, nós estamos pensando numa tarefa. Agora, precisamos verificar se o grupo tem a mesma necessidade. Agora, cada componente também que está retornando precisa verificar qual é a especialidade da Concienciologia com que a pessoa tem mais afinidade. Às vezes, a pessoa também pode ter se afastado, por quê? Na época, não tinha ainda a especialidade com a qual ela tinha mais afinidade. É uma hipótese. Isso aí é uma hipótese, mas nós temos que ver direitinho com detalhes. Nós precisamos ver direitinho o que, de fato, aconteceu a partir de respostas que as pessoas possam oferecer para nós. nós estamos precisando que cada pessoa forneça o seu laboratório para que nós possamos trabalhar no sentido de levar informação para as pessoas que vão entrar nas outras fases ainda. Pessoas que estão na fase infantil, na fase da infância, essas pessoas já podem, recebendo determinadas profilaxias no sentido de evitar a mini-dissidência. Está ok? Está certo. Então, vamos verificar? o Carlos está colocando aqui que ele é uma consin cobaia retomador de tarefa. Carlos, talvez seja interessante depois você passar o seu e-mail. Eu não sei se você vai poder trabalhar, participar do evento que vai acontecer aqui no mês de julho. Seria muito interessante se todos vocês, não só o Carlos, não só a Silvia, não só o Hugo, mas o convite é para todos. Por quê? Às vezes, nós falamos em retomador de tarefa, mas às vezes, a pessoa está desempenhando a ProEx, mas ela poderia estar desempenhando a ProEx em um outro patamar, em um outro nível. E é exatamente isso que nós vamos verificar depois desse evento. Como é que a pessoa pode agilizar a realização da ProEx? Como é que a pessoa pode aumentar o rendimento evolutivo? Está ok? Então, verificar a afinidade, verificar as companhias, verificar o tipo de assunto, verificar o interesse, verificar a disponibilidade, verificar os aportes. Então, são muitas, muitas, muitas questões que a gente pode formar vários subgrupos e esses subgrupos terem um rendimento evolutivo muito maior. Está ok? É um estudo de cada pessoa e assim sendo ajuda na... E sim, no caso, sim. nós vamos trabalhar exatamente com o estudo de casos. Esses casos vão constituir para a gente uma amostra e a partir da amostra nós vamos fazer um artigo para que esse artigo possa servir de profilaxia para as pessoas que estão chegando, para as pessoas que estão ainda na fase infantil, para os inversores existenciais. então, aqui em Foz nós temos algumas pessoas que estão interessadas em trabalhar no retomador de tarefa. E aí a gente pode depois conversar sobre retomadores. Para a gente continuar a sua palestra, nós, se sobrar tempo, no finalzinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. como vai ser essa priorização da PROEX? Tem um verbete que tem exatamente esse título. Priorização da PROEX. A priorização da PROEX é o autoposicionamento avançado e complexo de colocar o trabalho da execução da PROEX à frente dos excessos de compromissos sociais atravancadores do dia a dia na vida moderna. Melhorou? Maria ou Elvira? Nós estamos com a transparência na frente. A priorização da PROEX, então, a partir do momento que a pessoa tem o seu posicionamento, e aí nós vamos verificar que a PROEX ela depende também de um traço força chamado determinação. Na hora que a pessoa faz assim a conexão entre o autoposicionamento e a determinação significa que ela está colocando toda a energia ou grande parte da energia dela naquele foco. Ela está colocando grande parte da energia consciencial dela naquele aspecto. O interesse dela naquele momento é aquilo que ela decidiu, que ela já pensou, que ela já elaborou. Então, se nós estamos aqui na dimensão intrafísica e na dimensão intrafísica é exatamente o local mais adequado para realizarmos a programação existencial, significa que quanto mais nós podemos canalizar a nossa energia para a realização desse projeto, significa que nós vamos lucrar mais. Nós precisamos pensar o seguinte também, a PROEX não é uma tarefa minha apenas, não é uma tarefa sua apenas, a PROEX é uma tarefa que tem repercussão na vida de outras consciências. Então, o que é a realização da PROEX? A PROEX são as benfeitorias intraconscienciais que nós conseguimos superar determinados gargalos, determinadas situações e a partir daí, nós vamos passar experiências, as nossas vivências através de técnicas para que outras pessoas também possam superar assim, os obstáculos, os gargalos semelhantes aos nossos, fazendo adaptação para a realidade de cada uma, fazendo adaptação para o contexto, para o grupo de interesses, tá ok? Então, é importante que cada pessoa verifique como que eu posso agilizar a minha PROEX? Teve uma pessoa, acho que foi a Silvia que falou sobre a questão do curso que ela está fazendo. Agora, é interessante verificar o seguinte, tem alguma coisa que dá para ser descartada nas nossas atividades do dia a dia? Todas as atividades que nós estamos fazendo, de fato, são necessárias? Então, antigamente, logo que surgiram as ideias da projeciologia, da conscienciologia, nós não tínhamos tanta técnica assim, não. Nós fazíamos curso, e as reciclagens eram através dos cursos. Mas hoje, não. Hoje, nós temos técnicas, nós temos cursos que podem também ajudar a pessoa a verificar quais são as áreas da vida que estão gastando muito tempo, estão consumindo muita energia na vida da pessoa. A pessoa já pode fazer um roteiro útil para o seu dia a dia, ter uma vida mais organizada, verificar, por exemplo, quais são as prioridades, quais são as técnicas, quais são as atividades que só você pode fazer. Por exemplo, estado vibracional é uma coisa que não dá para a gente delegar. Então, estado vibracional, todos nós precisamos fazer. Não dá para delegar. Não dá para deixar que outros façam por nós. Mas, de repente, se você tem uma compra, dependendo da compra, isso pode ser delegado a uma outra pessoa sem que isso acarrete também, sem que isso prejudique o organograma, o fluxograma, a programação da outra pessoa. verificar assim, se eu posso delegar, quais tarefas que eu posso delegar sem que aquilo cause prejuízo à qualidade da tarefa que está sendo realizada. Ficou clara essa colocação? Se não ficou clara, por gentileza, retornem através de perguntas. Dentro da priorização da ProEx, nós temos também a sinonímia, preferência pela ProEx, priorização do essencial. Priorização da neofilia. O intermissivista, seja ele retomador de tarefa ou intermissivista que usa a técnica da inversão, intermissivista que usa a técnica da reciclagem, ele é uma consciência que trouxe ideias novas para serem implantadas aqui no planeta. Então, o que acontece? Essa pessoa precisa trazer essas ideias ao público para que essas ideias sejam debatidas, essas ideias sejam avaliadas, essas ideias sejam verificadas, sejam colocadas em xeque, sejam testadas para verificar se realmente são ideias confiáveis ou não. Então, uma das funções do intermissivista é exatamente ser neofílico. Neofílico significa gostar de coisas novas. pessoa que está aberta a ideias novas, técnicas novas, novo posicionamento, novas ideologias cosmoéticas, melhorar o grau de CPC e daí para frente. Ok? Bom, na fatologia de priorização da ProEx, nós vamos verificar o que leva a pessoa a priorizar a ProEx. Aqui, no verbete, vocês vão estudar, tem muito mais itens de fatologia do que esse que nós vamos apresentar. Ok? Mas nós vamos falar sobre a autorreorganização social. Depois, o rolo compressor das inutilidades onipresentes. Então, surgem várias demandas as pessoas que estão realizando a ProEx, elas são, vamos dizer assim, envolvidas pelo rolo compressor das inutilidades. E aí, a pessoa, de fato, precisa descartar, saber o que ela permanece, com o que ela permanece e o que ela vai descartar. As amizades ociosas. Essas amizades ociosas são aquelas amizades que não levam a nada. São amizades que fazem a pessoa perder tempo, fazem a pessoa perder energia, fazem a pessoa perder o foco da realização da ProEx. Então, as amizades ociosas são amizades que estão para serem assistidas e não amizades com as quais a pessoa possa, vamos dizer assim, compartilhar os seus interesses em algum momento. Porque os objetivos são diferentes. Agora, se a pessoa mudar, se a pessoa fizer uma reciclagem, se a pessoa realmente tiver novo posicionamento perante a ProEx, aí, então, a gente entra em outro contexto. No contexto, então, da similitude, no contexto da harmonização, no contexto das pessoas quererem o mesmo objetivo. Pessoas ociosas normalmente querem focos diferentes, têm objetivos diferentes dos nossos. A saída da mesmice, então, toda vez que nós reorganizamos a nossa vida do ponto de vista intrafísico, nós abandonamos a mesmice, abandonamos as repetições desnecessárias de vidas anteriores. A incompatibilidade, trabalho, frivolidade, esse binômio aqui também se torna incompatível. Não dá para a pessoa ter um trabalho e ela ser uma pessoa de certa forma frívola. Aí já entra na parte mais saudável, salutar do verbete. A seriedade da GESCOM pessoal. Isso é uma priorização da PROEX. Espera-se, por exemplo, do intermissivista que ele realize gestações conscienciais. Espera-se que o intermissivista produza obras úteis em benefício da humanidade. Espera-se que o intermissivista ele traga ideias simples, mas que vão fazer o diferencial na vida daquela consciência. Às vezes são pessoas que nem tiveram curso intermissivo. Entretanto, essas pessoas podem futuramente, depois da DESSOMA, serem convidadas para fazer o curso intermissivo. Aí depende muito do caso, depende muito da ficha da própria consciência. Então, existe sim essa possibilidade. As diferentes fases da PROEX exigindo diferentes prioridades. Então, a PROEX não é estanque. A PROEX não é algo que foi elaborada de um jeito e precisa ser realizada daquele jeito só, apenas, única e tão somente. Não é bem assim. nós vamos verificando que uma das orientações que nós temos é assim, uma das frases, um dos princípios reguladores da PROEX. Os fatos orientam a sua pesquisa. Então, conforme os fatos vão surgindo, eles vão direcionando, eles vão mostrando, olha, siga para a direita, siga para a esquerda, tá ok? Então, essa lucidez nós precisamos ter a todo momento para que a gente possa seguir o fluxo que os amparadores, que os orientadores evolutivos estão mostrando para a gente. Então, não é brigar contra os fatos. Por quê? Na hora que nós trabalhamos em parceria com os amparadores, trabalhamos em parceria com a equipa extrafísica, nós vamos trabalhar com o sinergismo, nós vamos potencializar a realização da tarefa. E na hora que essa tarefa é realizada, muito mais consciências poderão ser assistidas. Nesse verbete, priorização da proex, o sinergismo, ações proexológicas e amparabilidade extrafísica. Então, é o que nós acabamos de falar. O amparo extrafísico, ele está atuando toda vez que nós realizamos uma ação e essa ação é favorável à realização da proex. Então, os amparadores, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Eles estão sempre investindo nas nossas realizações, no nosso rendimento evolutivo. Por quê? A proex não é egoica. a proex é algo que é feito em benefício de outras consciências, principalmente. Está ok? Bom, no verbete, nós temos ainda outros itens. A antagonismologia. Tem uma pergunta aqui da Cris, de Goiânia. Para a realização da proex, precisa morar na CCCI? não. Uma coisa que eu observo aqui em Foz do Iguaçu, existe uma potencialização. Por quê? As pessoas que moram aqui são pessoas que têm afinidade com o Lopensene, são grupos, são vários subgrupos que já tiveram relacionamentos em outras vidas. Então, quando você fala a CCCI, pelo que eu entendo, é que a CCCI dinamiza, potencializa todo esse trabalho da proex, mas ninguém é obrigado a morar aqui. Que ajuda, ajuda. Nós temos pessoas que trabalham, por exemplo, no exterior. O professor Wagner e o professor Nancy, que estão aqui hoje, eles têm todo o trabalho voltado para o exterior. Então, o que nós verificamos é que eles estão construindo também campos lá no exterior. Por quê? Eles têm mais afinidade em termos de passado, em termos de holobiografia, com pessoas que moram no exterior. Então, o ideal é a gente ter uma visão clara e, se possível, até uma visão multidimensional para verificar com qual grupo eu tenho mais afinidade. Por quê? Porque esse grupo com o qual nós temos mais afinidade é o nosso grupo, são os nossos companheiros de curso intermissivo, pessoas que fizeram o planejamento junto conosco e pessoas que nós temos o privilégio, o prazer de reencontrar aqui, na dimensão intrafísica. Está ok? Então, tem um professor da Apex, professor Losh, ele sempre coloca o seguinte, a ProEx não é condenação. Então, a pessoa precisa estar sentindo muito bem na hora que ela está desempenhando a sua programação existencial. Então, verificar, por exemplo, ela tem afinidade com qual grupo? Está ok? Então, nós temos afinidade com o pessoal aqui da CCCI, mas não significa que todo mundo tem afinidade com as pessoas aqui. Dentro do verbete, nós temos a questão da antagonismologia. O antagonismo pesquisa sociosidade. Então, a questão da sociosidade também é uma questão brava, é uma questão séria, é uma questão de que a pessoa está perdendo tempo. aquela pessoa sociosa é aquela pessoa que quer fazer média com todo mundo, é aquela pessoa que gasta muito tempo, muita energia, querendo ser aplaudida por várias outras consciências. Essa pessoa possivelmente está mais fazendo um percentual maior de tacom do que propriamente de tares. A sociosidade, então, pode levar também ao desperdício de tempo, companhias e tudo mais. exemplologia do verbete priorização da ProEx. A mini priorização da ProEx adolescente, o mínimo que se pode esperar de um jovem. A programação essencial iniciada por meio da técnica da Invex ainda na fase da adolescência. Então, o mínimo que espera-se em termos de prioridade é que o jovem comece, já na fase adolescente, fazer a sua retribuição, fazer a sua devolução de tudo aquilo que a pessoa recebeu em termos de benefício para o cosmos, para as outras consciências. E a maxi priorização da ProEx madura é a programação existencial iniciada na fase da meia-idade física. Então, por exemplo, no caso dos retomadores, no caso dos reciclantes existenciais, entra aí essa outra fase da exemplologia. a maxi priorização madura. As prioridades de um inversor existencial não são as mesmas, nem sempre, das prioridades de um reciclante existencial. Então, no caso da técnica da reciclagem, é muito mais importante a pessoa selecionar as prioridades mais essenciais para o seu melhor aproveitamento das companhias, das oportunidades, do trabalho, e realizar um percentual maior de PROEX, ou programação existencial. Na frase enfática, a priorização da programação existencial, seja individual ou grupalmente, importa como deliberação relevante para toda consciência lúcida, quando auto-reconhecidamente intermissivista. se a pessoa de fato fez um curso intermissivo, se ela é intermissivista, de forma ou outra, essa questão da priorização está na cabeça dessa pessoa, está na cabeça dessa consin, está na cabeça dessa personalidade humana. Então, o mais importante é a pessoa fazer as prioridades corretas, as prioridades mais adequadas, mais assertivas para o seu momento evolutivo. Está ok? Então, prioridades de vidas passadas não contam mais hoje. Nós precisamos ver qual é o meu momento, qual é o meu contexto, o que eu preciso fazer, aonde eu quero chegar. E a partir daí, nós temos uma questionologia. Você, leitor ou leitura, cuida da priorização da própria programação existencial? Desde quando? É importante, sim, que cada um de nós comece a pensar na priorização do mandato intrafísico, priorizar a realização da PROEX. Uma sugestão aqui de 10 itens com relação a reciclagens na priorização da PROEX. Prioridades. Práticas do estado vibracional. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai aperfeiçoando essas práticas do estado vibracional. Isso é muito importante, a pessoa fazer estado vibracional e sentir os benefícios dessa técnica energética em cada momento, em cada dia. De um dia para o outro, teve alteração, teve mudança. Tem dias que é mais fácil fazer o estado vibracional, tem dias que não é tão fácil assim, mesmo assim, é importante a pessoa colocar o seu posicionamento no sentido de investir nesses dias que ela tem mais dificuldade, principalmente. Uma questão ideal é a pessoa verificar, por exemplo, dela ter como hábito não sair de casa ou não sair da cama sem praticar pelo menos dois estados vibracionais, já que no mínimo 20 diários é um número que foi colocado como média. Com o tempo, a pessoa vai verificando que 20 só é muito pouco. A pessoa precisa fazer mais dependendo do período às vezes pelo qual ela está passando. Reciclagens na priorização da ProEx. As práticas da TENEPs. Então, a gente verifica que as práticas da TENEPs também são instrumentos para que a gente possa realizar a nossa programação existencial. Muita assistência é feita, os amparadores investem, os amparadores às vezes mostram alguns flashes dos parabacedores do seu dia a dia e isso é importante para que a gente possa melhorar também os relacionamentos interconscienciais. Às vezes, uma questão que o amparador mostra na TENEPs, você consegue compreender todo o fato que acontece no seu dia a dia. A questão do autodidatismo é importante também para a pessoa manter o estudo, manter o poliglotismo, estudar outros idiomas, porque aquela informação pode ser passada por ela para outras pessoas, começa também a melhorar o grau de universalismo através do poliglotismo. Manter amizades harmonizadas, produtivas, nós não estamos falando aqui amizades ociosas, nós não estamos falando aqui em amizades que são carentes de assistência, nós estamos falando em amizades com as quais você tem mais afinidade exatamente para criar planos para assistir aquelas pessoas ou assistir aquelas consciências carentes, aquelas consciências mais vitimizadas. Na hora que você tem uma outra pessoa para trocar ideias, é muito mais fácil chegar a um consenso, ter uma produtividade melhor em termos de assistência. Então, aquele velho ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma apenas. E se nós estamos falando em duas consciências, são pelo menos 20, se cada pessoa tem no mínimo em média nove consciências na sua psicosfera, então, não são duas consciências, são 20 consciências. No caso ainda das reciclagens da priorização da Proex, investimento na saúde holossomática, não dá para a pessoa realizar proex doente, sem saúde. Esse investimento é muito importante. A pessoa pode até permanecer um período maior de tempo na dimensão intrafísica, aumentar o seu rendimento evolutivo a partir desse investimento na saúde do corpo, de todos os corpos, de todos os veículos, corpo físico, corpo emocional, corpo energético, o corpo do discernimento, da racionalidade. vivências dos laboratórios, então, os experimentos laboratoriais também, os amparadores que tem nos laboratórios, eles ajudam muito na questão da auto-pesquisa, coisa que às vezes você não vê no dia a dia, quando você vai ao laboratório, aquilo fica muito claro para você. A questão das prioridades também podem ser identificadas melhor em alguns laboratórios. Quais são as prioridades do intermissivista, por exemplo? Você que é intermissivista, então, antes de ser pessoa, antes de ser ser humano, antes de ser uma consin, cada um de nós é um intermissivista. Um intermissivista na condição de consin, um intermissivista na condição de ser humano, um intermissivista na condição de personalidade humana. É uma condição temporária. Está ok? Seleção de prioridades momentâneas. Nesse momento, que tipo de prioridade eu preciso manter, eu preciso conservar, eu preciso realizar. Adequação ao holopensene do voluntariado. Teve uma pergunta hoje, a questão do voluntariado. Está ok? Então, tem uma pergunta aqui. Alguém afim de falar sobre concessiologia pelo MSN? Olha, Eduardo, eu não tenho informação a esse respeito, não. mas, por exemplo, você pode mandar perguntas pelo e-mail da Apex, o contato arroba apexinternacional.org que a gente pode estar tentando responder as questões aí. Está ok? Quando eu falo nós, eu apenas, é a equipe como um todo. Está ok? Então, aí nós estamos falando do holopensene do voluntariado. entra aqui a questão da sinergia das intenções, a potencialização dos trafores. Então, aqui a gente verifica que a harmonização de todas dos interesses, então, isso é muito importante. Quando a pessoa faz uma priorização na ProEx, ela se adequa ao holopensene mais afeito a ela. Ela se adequa ao holopensene com o qual ela se sente melhor, ela se sente muito bem, ela se sente adaptada. E aí, delegação de atividades menos rentáveis. Todas as atividades que nós fazemos no dia a dia, só nós podemos fazer, que atividades que é até mais cosmoético nós passarmos para uma outra pessoa. Não é tudo. Por exemplo, questões que têm ligação com a nossa programação estencial diretamente, aquilo que você planejou com o evoluciólogo, é você que tem que fazer. Agora, o que nós estamos colocando são atividades terciárias, são atividades que não são prioritárias. São trabalhos que podem ser realizados por outras consciências, sem prejuízo em termos de, vamos dizer assim, ligação com a equipe de extrafísica de amparadores. Bom, esses são os dez itens na priorização das reciclagens. Nós queremos, então, agora, convidar vocês, em primeiro lugar, para o nosso próximo atividade, que é o curso Balanço Estencial. Então, nós temos esse curso já há um certo tempo aqui em Foz do Iguaçu. Antes era um curso que era ministrado pelo CAEC e depois da criação da Apex, ele passou a ser um curso da Apex, é o Balanço Estencial. O tema, o foco principal desse curso Balanço Estencial nesse ano é a autossuperação. Nós temos vários professores que vão falar sobre essa temática da autossuperação. Entra até aí a questão dos retomadores de tarefa. ou seja, não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum retomador de tarefa que vai falar sobre esse tema, mas esse tema é de interesse também e principalmente dos retomadores de tarefa. Por quê? Porque as autossuperações elas acontecem em vários ramos da nossa vida. Então, pessoas que perderam, por exemplo, parente, que parente dessomou o filho, dessomou, ou então, a pessoa que nasceu num ambiente menos favorável à realização da proex, a pessoa conseguiu superar a mesologia. No caso do epicentrismo, por exemplo, a pessoa ser epicentro, quais são as superações que a pessoa precisa fazer para ela ser um bom epicentro consciencial? Tudo isso são questões que serão debatidas no curso Balanço Estencial. Fora isso, é instalado também um campo proexico, proexológico, e nesse campo a pessoa pode acessar as informações do curso intermissivo. Então, é bem interessante. O ano passado eu fiz esse curso e realmente eu tive um insight de uma pessoa até que também é voluntária da Apex e um insight de por que essa pessoa tinha vindo um período maior de tempo depois. E esse ano eu quero fazer de novo, vamos acompanhar através dessa técnica do Balanço Estencial como é que anda. Por exemplo, fazer um inventário do que foi realizado esse ano, o que pode ser otimizado em termos de rentabilidade melhor para 2011. Como é que eu posso trabalhar melhor com a minha ProEx? Como é que eu posso melhorar o rendimento evolutivo? Então, esse balanço, através da metodologia que ele possui, você vai seguindo a metodologia e vai criando o seu programa de trabalho para 2011. Você faz o inventário, vê os seus acertos, vê os seus erros, vê as suas omissões e a partir daí você corrige tudo aquilo que pode ser melhorado para obter um melhor nível, um percentual melhor, um percentual maior de completismo existencial. Bom, nós sabemos que o curso Balanço Existencial ele está dentro da semana da MaxiProEx. Então, além do balanço que vai ser do dia 5 ao dia 8 de março, logo, logo, já está chegando aí na próxima semana, nós vamos ver ter outras atividades também. O professor Mário de Oliveira, ele vai ministrar um curso Amparadores. Então, quais são as informações que o professor Mário tem a respeito dessa temática? Amparadores. Uma temática que é de interesse de todo mundo. Quem não quer saber mais sobre os amparadores? Quem não tem necessidade de aprofundar os seus relacionamentos com os amparadores? Fazer uma parceria mais intensa, mais profunda a respeito desses nossos amigos invisíveis, invisíveis para quem não tem clara evidência. Bom, na semana da MaxiProEx, nós vamos ter oficinas no Holociclo, essas oficinas serão gratuitas para as pessoas que são amigas da enciclopédia. Então, a pessoa vai aprender a trabalhar com a definição, vai aprender a fazer definição, a pessoa vai trabalhar com os dicionários, a pessoa vai aprender a fazer a técnica do cosmograma, tudo isso de modo gratuito depois do balanço existencial. Isso se a pessoa for amiga da enciclopédia. Nós vamos ter também o curso acoplamentário. Esse curso acoplamentário é muito importante porque a pessoa começa a trabalhar com o desenvolvimento da clara evidência a partir do trabalho grupal. É um grupo de pessoas, um grupo de consciências intrafísicas reunidos com o mesmo objetivo, ampliar, desenvolver o parapsiquismo a partir da clara evidência. e aí nós temos ou a pessoa participa do complementário ou então ela faz, ela pode participar da qualificação docente na reaprendência. Reaprendência é uma IC que nós temos aqui em Foz do Iguaçu que trabalha com o foco da parapedagogia. Então, as pessoas que têm ligação com a parapedagogia estão nesta IC. e todo e qualquer professor de qualquer IC não precisa ser só da reaprendência pode participar dessa qualificação docente que vai acontecer no mesmo período do acoplamentário. Basta que a pessoa faça a inscrição com antecedência. E durante todo o período do balanço existencial da semana da MaxiProEx a pessoa vai poder participar também da tertúlia aqui ao vivo. ela vai poder fazer perguntas diretas para o professor Valdo. Ela pode interagir com as pessoas que trabalham no holociclo com as pessoas que já fizeram verbetes. Então, verificar, por exemplo, se tem algum tema de verbete que ela pode produzir. Então, a pessoa se identificou ela quer produzir um verbete. Então, antes dela começar a elaboração do verbete ela precisa ver se o tema já não foi explorado ou está sendo explorado por uma outra pessoa. Por quê? Porque senão ficam dois verbetes com o mesmo tema. Então, tem uma pessoa que cuida dos verbetes e ela pode perguntar já tem esse tema x, y, z e a pessoa vai responder sim ou não. Se a pessoa responder não, então, ela combina com a pessoa se ela pode desenvolver o tema e a partir daí ela vai desenvolver o verbete e apresentar a intertúlia. Qual é a importância disso? Revesamento para a próxima vida. A pessoa já fica ligada, fica vincada, fica conectada ao holopensene da enciclopédia e na próxima vida ela terá mais chance de poder encontrar o grupo. É uma hipótese que nós estamos levantando. Não significa que se a pessoa fizer o verbete ela já vai de cara encontrar o grupo. Não é assim. Significa que a probabilidade maior da pessoa encontrar o grupo fica cada vez mais ampla. Bom, nós já estamos praticamente em cima do horário. Nós precisamos saber se mais alguém tem alguma questão. Pretendo participar do congresso em julho. Ah, está ok. Isso, está ok. Está ok. O professor Rodolfo está colocando aqui também que nós vamos ter um curso que é uma introdução à programação existencial. Só um minutinho que eu preciso verificar aqui. Vai começar no dia 14 agora de março. Está ok? E esse curso, gente, é um curso AD. Então, qualquer pessoa, se vocês tiverem um amigo que pretenda iniciar um curso de Conceiciologia pelo viés da Proexologia, então, vocês podem convidar essa pessoa para se inscrever no curso. E esse curso é bem interessante porque tem troca de informações, a pessoa pode fazer pergunta direta para os professores, a pessoa participa de fóruns. É um curso que nós já tivemos duas turmas agora, iniciadas em 2010, e as pessoas gostam bastante. Então, você pode aprofundar até os conhecimentos sobre programação existencial a partir desses cursos. Pode tirar dúvidas sobre a questão da Proex, sobre Proex, sobre nesse curso aí, introdução à programação existencial. Então, nós convidamos a todos vocês para que possam participar desse curso, participar do balanço, participar da Semana da Massa e Proex, e também das nossas conferências online, que acontecem aos sábados, das 15h30 às 17h. Ok? As inscrições aqui, o professor Rodolfo colocou, que elas estão no site da Apex. Então, nós queremos agradecer vocês todos e colocar-nos à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão que possa ser resolvida para nós. Muito obrigada a todos e até mais. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto